Feras! Feras! Feras do forró! Feras! 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 Agora é boa, mas ela De morela Se é fera Se é fera, sumô Faz um sucesso Mais uma Eu tava puxando o meu som E o som me parou Eu tava puxando o meu som E o som me parou Seu guarda deixa eu ir A banda já chegou Seu guarda deixa eu ir A banda já chegou A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Quer beijar na boca Não posso faltar A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca Quer beijar na boca Não posso faltar Libera, libera, libera Libera, 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 libera E aí? Libera, libera, libera 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 Eu tava puxando o meu sol E o som me parou Eu tava puxando o meu sol O som me parou Seu guarda deixa eu ir A banda já chegou Seu guarda deixa eu ir A banda já chegou A galera me espera Querendo dançar A galera me espera Querendo dançar A mulherada tá louca, quer beija Libera, 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 libera Libera esse som Eu quero dançar Libera o seu guarda Eu quero deixar Libera, libera, libera Libera esse som Quero dançar Libera, libera, libera Se a pera do borró Quando eu começo a beber Eu não paro, eu não paro Igual a bicicleta E aí, eu quero um pai Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Eu sou igual a bicicleta Se eu parar Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Eu sou igual a bicicleta Se eu parar, eu caio Quem tá solteiro, não gritam aí Por isso que eu falo uma coisa Eu não gosto de roupa de marca Sabe por quê? Porque o que marca É o que a gente faz sem roupa Fora, meu batera! Marquei com a galera Pra gente tomar uma, duas, três Porque se eu tomar uma, eu não consigo parar Se eu tomar uma, eu não consigo parar Eu tô no clima, se for pra beber, me chame Já tô no ponto pra fazer aquele chame Eu tô perdido no meio da zoada E pra não passar mal, eu preparei O meu que te ressaca Quando eu começo a beber Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Eu sou igual a bicicleta Se eu parar, eu caio Se eu parar, eu caio Ei, parquei com a galera, pra gente tomar uma, duas, três, um Se eu tomar uma, se eu tomar uma eu não consigo parar Eu tô no clima, se for pra beber me chame Já tô no ponto pra fazer aquele chame Eu tô perdido no meio da zoada E pra não passar mal eu preparei o meu que te ressaca Quando eu começo a beber, não para e sai Seu paraio cai, seu paraio cai Seu paraio cai, seu paraio cai Eu sou igual a bicicleta, seu paraio cai Seu paraio cai, seu paraio cai Eu sou igual a bicicleta, seu paraio cai Se é feroz com borra, se é samborra, amor E se é HGV profissões, feroz com borra Viradinho banal, para todo o Brasil O que já borra, a chuva, a chuva A chuva Eu queria uma olhada Eu queria uma olhada Eu queria um homem pra dar livre Eu queria um homem pra dar livre Eu queria um homem pra dar livre Eu já cansei de malhar Pra ver se eu fico chorado Deixei de comer tudo Só tô na salada Minha vida é assim e é Mas quando eu tô na malada Só parece Eu cansei de malhar Pra ver se eu fico Deixei de comer tudo E só tô na salada, minha vida é assim Mas quando eu tô na balada, só parece boidão Eu quero um homem, cuide de mim, que me faça feliz Ele me deixa Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra dar e me colocar meu silicone Eu disse, eu já tenho um homem, vai me dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra dar e me colocar meu silicone Eu disse, eu já tenho um homem, vai me dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra dar e me colocar meu silicone E só tô na salada, minha vida é assim Mas quando eu tô na balada, só parece boidão Eu quero um homem, cuide de mim, que ele me faça feliz Ele me deixa Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Grupo Z Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Eu queria um homem, pra lhe dar e me colocar meu silicone Vira sério Vira sério Fica comigo Falando segredinho depois Mas mistério Dá pra parar De me enrolar Ele me ama para de brigar Eu não sou mais criança pra brigar Eu tô ficando tonta E você tá ficando louco Eu admito, tenho que 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 é isso? Amar você Eu admito, tenho que dizer Garoto eu que garoto, hein? Amar você O que é que eu posso? O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? De um jeito que eu não vivo O que é que eu posso fazer? Se eu amo, eu amo você O que é que eu posso fazer? De um jeito que eu não vivo sem você Se a pera do forró Que garota, hein, meninas? Você tem o meu presente Mas eu sabia Falando segredinho depois Parar de brigar Eu não sou mais Eu admito, eu tenho que dizer Garoto eu odeio Eu odeio amar você Caroto eu odeio Amar você O que é que eu posso fazer? Se eu amo, o que é que é isso? O que é que eu posso fazer? Do outro, não vivo sem você O que é que eu posso fazer? Se eu amo, o que é que eu posso fazer? Do outro, não vivo sem você Se a pera do forró Vejo pra minha família que eu amo Oh, borrosão Se a pera do forró Quero ver a sopinha na posição da Aham, 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 aham Quero ver a sopinha na posição da Eita, como tá lindo Show de bola Esse é o Nacional Esse que é pro Brasil inteiro Vamos, Alu Faz a ronda, Alado Vamos, nós Eita, que a nossa praza, amigo Vamos, Alu Amor, eu quero Eu hoje eu tô na pique O que vai fazer a posição? Depois não diga que eu sou ruim Fazer a noite toda Se defender de mim E tanto sair comigo Ela se viu que abração E fala pra essa amiga A nova posição Comentário da novinha Se espalha o geral Que faz amor gostoso Esse negão é o tal Ela ficou curiosa Que o seu nome é minha, não Deixa o seu marido Comprova na posição Quando tá no espelhado Só que a posição da Aham, aham, aham Imagina ela e onizão Na posição da Aham, aham, aham E quando tá no espelhado Só que a posição da Aham, aham, aham E quando tá no drama Só que a posição da Aham, aham, aham Vem lá, aham, 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 aham E na badate não Vai Eita, que a pena Tá vivo Tá vivo É nóis, é nóis, é nóis Vamos de volta na pegada, esse negão é bam 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 Quero ver as topinhas na posição da rã Vamos de volta na pegada, esse negão é bam 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 Quero ver as topinhas na posição da rã Toda hora, todo instante vive pedindo pra mim Amor, eu quero, hoje eu tô a fim Que vai fazer a posição, depois não diga que eu tô ruim Fazer a noite toda, se depender de mim De tanto sair comigo, ela sentiu que é pressão Espalha pra essa amiga, a nova posição Comitário da novinha, se espalha o geral Que faz amor gostoso, esse negão é o tal Ela ficou curiosa, a culpa não é minha não Esse é seu marido, aprovado a posição Quando tá no espelho da abçoca a posição da rã Aham, aham, aham E quando tá no espelho da abçoca a posição da rã Aham, aham, aham E quando tá no espelho da abçoca a posição da rã Aham, aham, aham E quando tá no drama da abçoca a posição da rã Aham, aham, aham E na batalha é o sem grau Vai de grau, vai de grau Vai balando aqui, tá estourado Cadê aquele cara que dizia que era o cara quando ia pra balada? Aham, 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 aham Pega pra mulher a casa de noite na balada no meio Aham, 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 aham E tem o carrão virado Saíram pra ver e também pra dizer que ele é o mentiroso e vacilão Vai a pé E vai a pé Sem dinheiro e sem mulher Vai a pé, vai a pé Vai a pé, vai a pé E já se ninguém te quer Vai a pé E vai a pé Sem dinheiro e sem mulher Vai a pé, vai a pé Vai a pé E já se ninguém te quer Cadê aquele cara que dizia que era o cara quando ia pra balada? Eu achava o gostoso Chegava a mulherada de botinha na balada no meio Campei com a cara, joga a voz, fio o chão E deu o carrão irado, livrei airo cromado, tô rebaixado com o gostoso Chegou até a escola, foi num belo dia, comei na putaria Rasgou o pneu no gás, sem dinheiro A casa caiu pra você Não deu pra esconder que tava liso e deve no carrão As gatas saíram pra ver e também pra dizer que ele é o mentiroso e vacilão A casa caiu pra você Não deu pra esconder que tava liso e deve no carrão As gatas saíram pra ver e também pra dizer que ele é o mentiroso e vacilão Vai a pé Sem dinheiro e sem mulher Vai a pé Vai a pé Vai a pé E já se ninguém te quer Vai a pé E vai a pé Sem dinheiro Vai a pé Vai a pé E já se ninguém te quer Vai Olha mais um meu segredo É a pera 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 do porrão Uh Vamos nós Sai gordão E aí galera E quando, quando, quando é E a gente vai dar um rolê Demorou então já é Quanto, quando, quando é E essa mina quer Sair pra dar rolê Demorou então Quanto, quando, quando é E a gente vai dar um rolê Demorou então já é E essa mina quer E essa mina quer Sair pra dar rolê Demorou então já é Sem depressão Repentação Demírio saia Só pra me provocar Não tem noção Tu quer vai lá Essa menina só quer me amarar Louco, ela me deixa louco Completamente louco Se der bobeira eu vou te pegar Louco, ela me deixa louco Completamente louco Se der bobeira eu vou te pegar Quando, quando, quando é? A gente vai dar um rolé Demorou, então já é Quando, quando é? Que essa mina quer Sair pra dar um rolé Demorou, então Quando, quando, quando é? A gente vai dar um rolé Demorou, então já é Quando, quando é? Que essa mina quer Sair pra dar um rolé Demorou, então Todo mundo, todo mundo Vai, 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 vai Uh! Se der bobeira, tudo bom! E aí? E quando, quando, quando é? A gente vai dar um rolé Demorou, então já é Quando, quando é? Demorou, então E quando, quando, quando é? A gente vai dar um rolé Demorou, então já é Quando, quando é? Que essa mina quer Sair pra dar rolé Demorou, então já é Então beijo Sem pressão É tentação De mim, me ensaia Só pra me provocar Tô sem noção Tô com a maradão Essa menina Só quer me abalar Louco Ela me deixa louco Completamente louco Se der bobeira, eu vou te pegar Louco Ela me deixa louco Completamente louco Se der bobeira, eu vou te pegar Baixinho, baixinho Eu quero saber o seguinte agora Eu quero saber Oh, coisa boa Pelo amor de Deus É muita mulher Linda e maravilhosa Eu quero saber o seguinte agora Quem tiver solteiro Quem tiver solteiro Levanta a mãozinha pra cima aí Todo mundo levanta a mãozinha pra cima agora Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Agora assim, ó Quem tá solteiro 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 Não grita Quando, quando, quando é Que a gente vai dar um rolê Demorou então já é Quando, quando é Que essa mina quer Sair pra dar um rolê Demorou então Quando, quando, quando é A gente vai dar um rolé, demorou então já é Quando é que essa mina quer sair pra dar um rolé Demorou então já é E essa aqui eu quero a galera cantando comigo Porque tá estourado em Manaus A galera que gosta de beber um melzinho Aquela galera cantando comigo É mais ou menos assim na Torre Ribeiro Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair De novo, de novo, de novo E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Eita que coisa linda Esse é nacional Esse é pra todo o Brasil Vamos trabalhar na Torre Ribeiro Dessa madeira tigrão E olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Eita que chega linda Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Lindo muito depois do Brasil Segura o tempo Segura o tempo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Ele táある Ele tá averiguo Ele tá averiguo Ele tá averiguo Se Bebo não tem dono, encheu a cara, não presta atenção Chega em casa, vai correr no chão Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá... Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o Bebo, segura o Bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá Bebo, ele tá Bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o Bebo, segura o Bebo Vira pé e chato, demora no bar No pé do balcão, não quer mais parar Passando dinheiro, tomando mer Chega em casa, banha da mulher Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá Bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o Bebo, segura o Bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá Bebo, ele tá Bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o Bebo, segura o Bebo Olha aí, olha aí, olha aí Olha aí Olha aí É aqui a pera do borró É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, 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 é Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Bebeu demais, pegou no sono Esquece que o de bebo não tem dono Encheu a cara, não presta atenção Chega aí casa, vai dormir no chão Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Vira pra inchado, demora a lomba No pé do balcão, não quer mais parar Caçando dinheiro, tomando mer Chega aí casa, põe mal na mulher Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Ele tá bebo, ele tá bebo Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Segura o bebo, segura o bebo Eita que é nóis, essa é a gente ao vivo Vai lá mais um, essa é a gente ao vivo Mas a banda pra ser boa tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar O rozeiro gosta da banda que tem pegada Se não tiver pegada eu vou mandar parar Mas a banda pra ser boa tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar O rozeiro gosta da banda que tem pegada Se não tiver pegada eu vou mandar parar E pra tocar no paredão tem que ter pegada Dos carros de sol tem que ter pegada E pra tocar na rádio tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada E pra tocar na rádio não Tem que ter pegada Carro de sol Tem que ter pegada E pra tocar na rádio Tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Porrozeiro grita dentro do salão Quando a banda é boa, presta é lotação Não adianta ser só atualizada Porrozeiro gasta É do Tigrão que tem pegada Quando a banda é boa Tem que ter Tem que ter Porrozeiro gosta da banda Que tem pegada Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Mas a banda vai ser boa Tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar Porrozeiro gosta da banda Que tem pegada Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Vai! Vai! Olha lá, Jornal Ribeiro! Dança, chote, a mãe, por férias, tudo fica melhor Coisa linda! Mas a banda pra ser boa Tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar Porrozeiro gosta da banda Que tem pegada Se não tiver pegada, eu vou mandar parar E pra tocar no paredão E pra tocar no paredão Tem que ter pegada E pra tocar na rádio Tem que ter pegada Se não tiver pegada, ela não tá com nada Porrozeiro grita dentro do salão Quando a banda é boa Presta é locação Não adianta Não adianta Se só vai dualizada Porrozeiro gosta É do tigrão que tem Tem que ter Tem que ter Porrozeiro gosta da banda Que tem pegada Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Mas a banda pra ser boa Tem que ter pegada Tem que ter pegada pro povo dançar Porrozeiro gosta da banda Que tem pegada Se não tiver pegada, eu vou mandar parar Eita, que as peras ao vivo Dança a chanta é bom Olá, é nóis, é nóis, é nóis Minha vida Olha mais uma Oh, peras do forral Eu sou danadinha Eu sou danadinha Eu sou danadinha Eu sou danadinha Se eu vou pro barrar Nunca fico sozinha Eu sou danadinha Eu sou danadinha Se eu chego na balada Nunca Olha que eu sou danadinha 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 Vou maquera Oh, tigrão Eu sou danadinha Eu sou danadinha Eu sou danadinha Se eu chego na balada Nunca Olha que eu sou Mas eu sou danadinha Se eu vou pro forral Nunca fico sozinha Eu sou danadinha Eu sou danadinha Eu sou danadinha Se eu chego na balada Nunca Eu sou danadinha Chego na balada Nunca Olha que eu sou danadinha Eu sou danadinha Se eu vou pro forral Nunca Eu sou danadinha Eu sou danadinha Chego na balada Nunca Vou maquera Bebê Mas final de semana Melena é só brincadeira E saia bem curtinha Só pra te provocar Cuidado, garoto Não vai se apaixonar Gatinha, eu sou a cara da riqueza O uísque é de pujosa Não deu já E eu já não sei lá Só bem pra cá Quero só Quero só Eu sou danadinha Eu sou danadinha Se é de junho, cê tem Nunca Fico sozinha Olha que eu sou Mas eu sou danadinha Se eu vou pro forral Nunca fico sozinha Eu sou danadinha Sou danadinha Chego na balada Nunca Se é feras do forró Eu sou danadinha Se é feras do forró Se é feras do forró Fuga de lula Felica Ei, quer casar comigo Eu sei fazer mioso Ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra casar contigo Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer pioso E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Fica contigo Mas se você não parei de beber Parei de falar O meu orgulho se eu já assumi Nem adianta, tô decidida Com você parei de beber Parei de falar Com as minhas amigas O meu orgulho se eu já assumi Nem adianta, tô decidida Se você quiser eu troque Já troquei celular Vou bloquear Barra só Feito de semana Eu já despezei Já despezei Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer pioso E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Sou a mina certa Pra casar contigo Ei, quer casar comigo? Vem fazer mioso E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra casar contigo Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer mioso Eu sei fazer mioso E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra casar contigo Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer mioso E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Eu sou a mina certa Pra casar contigo E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra casar contigo Ei, quer casar comigo? Eu sei fazer mioso E ovo mexido Ei, quer casar comigo? Eu sou a mina certa Pra casar contigo Você peraça o forró HGV Produções Mais uma Fim de semana Eu vou fazer aquela festa Tá combinado? Já tu me pegou a galera No meu orkut Divulguei nas comunidades No Facebook Eu já fiz novas amizades Fim de semana Eu já marquei aquela festa Tá combinado? Já tu me pegou a galera No meu orkut Divulguei nas comunidades No Facebook Eu já fiz novas amizades Bora beber Bora suar Bora curtir Bora amar Bora beber Bora suar Bora curtir Bora amar Vá beber Vá beber Vá beber Vá beber Vá beber Bora beber Vá beber Vá beber Vá beber Vá beber Bora beber No Facebook, eu já fiz só vossa amizade E de semana, eu vou sair com a galera Pra combinar, já duvidei com a galera No meu orgulho, divulguei nas comunidades No Facebook, eu já fiz só vossa amizade Bora beber, bora suar Bora curtir, bora amar Meu baixinho, baixinho É o seguinte Como é um DVD nacional E aí, Romano? Como é um DVD nacional Eu quero que todos vocês participem Só que eu ainda não brinquei com a galera daqui, né? Vamos brincar aqui? Vou começar aqui Vem a galera, chega mais, chega mais a galera Chega aqui, chega aqui, chega aqui Eu vou ensinar a letra da música, assim ó Bora beber, bora suar Bora curtir Pera aí, agora vocês, presta atenção agora Bora ver qual a melhor galera Pera aí, bora ver agora Assim, assim ó Vambora Beber, bora suar Bora, bora suar Vambora Bora beber Agora A galera desse lado aqui A galera desse lado aqui Vem cá Vou pegar uma estrada aqui agora Todo mundo aqui Vem cá, vem cá Todo mundo vem cá Vem cá, vem cá Agora eu quero ver Agora sim, vamos lá Vambora beber Bora, bora suar Bora beber Quem é da zona leste Quem é da zona leste aqui dá um gritão aí Zona oeste Zona norte Quem tá feliz Quem tá feliz Essa galera aqui vai ganhar Eu quero saber A letra é assim Vou cantar mais uma vez Bora beber Bora suar Todo mundo aqui vem te ganhar Vem te ganhar Quando eu começar vocês terminam Agora sim, ó Assim, 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 assim Faz atenção, agora vai Bora Bora beber Tem algum vascaíno aqui? Tem algum flamenguista aqui? Tem algum vascaíno aqui? Tem algum flamenguista aqui? Bora beber Bora suar Bora 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 beber Bora suar Bora curtir Bora amar Corra beber Bora suar Corra curtir Bora amar Corra beber Corra sua Corra Eu nasci Eu nasci Eu nasci Pra fazer isso aqui, ó É É É Eu Mirror Eu 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 E é o seguinte Quem quiser ficar bonito que nem eu Use as roupas da sala A roupa que eu uso Simbora Olha, você jogou fora Você me usiu Já gostou minha vida Depois me traiu E depois de tudo Não quer me largar Me ver como alguém Eu vou jogar uma braga Só desse jeito Vê se me deixa em paz Eu vou te jogar uma braga Você vai ser feliz Te jogar uma braga E você vai ser feliz Menina, se toca Não quero uma assada Seja feliz Arruma outro cara Menina, se toca Não quero Seja feliz Se arrume Eu vou te jogar uma braga O nego bateira É o nego Xô e a batera Olha, menina Se toca Não quero uma assada Seja feliz Arruma outro cara Menina, se toca Não quero uma assada Seja feliz Se arruma outro cara E você vai ser feliz Se jogar uma braga E você vai ser feliz Menina, se toca Não quero uma assada Seja feliz Arruma outro cara Menina, se toca Não quero uma assada Seja feliz Arruma outro cara Seja feliz Arruma outro cara Enche minhas coisas no portão E daqui a pouco E daqui a pouco eu vou buscar A pena que durou pouco tempo Olha que eu sou assim mesmo Se a mulher começa a mostrar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Caiu na canta Tô de novo na vida Sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa a mostrar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Caiu na canta Tô de novo na vida Hoje eu durmo lá em cima Na casa da prima Na casa da prima Seu lá do lado E a outra é em cima Na casa da prima Na casa da prima Tu me inscrito Que mulher bonita Na casa da prima Na casa da prima Se casar não bebe a minha sina Eu vou dormir na casa da prima Olha que eu sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa a mostrar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Caiu na canta Tô de novo na vida Sou assim mesmo Se a mulher começa a mostrar o veneno Isso me irrita Isso me irrita Caiu na canta Tô de novo na vida Hoje eu durmo lá em cima Na casa da prima Na casa da prima Leva do lado E a outra é em cima Na casa da prima Na casa da prima Dormir esquilombo de mulher bonita Na casa da prima, na casa da prima Se casar não é minha sina Eu vou dormir na casa das primas É nós, é nós, é Lione, é nós, é Lione Pra onde você vai? Vou pra casa da minha prima Sabe pra onde eu vou? Diga, Lione Vou pra casa dos maços Vou pra casa dos maços Eu deixei as coisas dele no portão Eu não sei se ele passou pra pegar Mas é que durou muito tempo É que eu sou Mas não me engana, como é que é? Eu disse que isso me irrita, isso me irrita Eu caio na balada com minhas amigas Eu sou assim mesmo Eu sou assim mesmo Mas o brigada virou um veneno Eu disse que isso me irrita, isso me irrita Eu caio Mas eu vou Eu vou pra casa dos maços Um moro em cima O outro eu quero embaixo Na casa dos maços Na casa dos maços Não quero marido Eu vou pra casa dos maços Pra casa dos maços Um moro em cima O outro eu jogo embaixo Eu vou dormir na casa dos maços Eu vou dormir na casa dos maços Eu caio na balada com minhas amigas Eu sou assim mesmo Eu sou assim mesmo Mas o brigada virou Eu disse que isso me irrita, isso me irrita Minhas amigas Mas eu vou Eu vou pra casa dos maços Pra casa dos maços Um moro em cima O outro eu jogo embaixo Pra casa dos maços Mas eu não quero marido Pra ir ser Eu vou pra casa dos maços Pra casa dos maços Um moro em cima O outro eu jogo embaixo Eu vou dormir na casa dos maços Oh, borraçal! Que fera sua roda, hein, Guinho? HGV Produções Vai! Chega mais um sucesso Eu quero ser pra você A lua iluminando Quero acordar todo dia Pra se fazer só do meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada noite um sorriso teu Serei feliz por amar você Esse é pra minha família Pro meu pai, pra minha mãe Que eu amo Beijo! Oh, borraçal! Oh, coração! Esse aqui era azul porra Obrigado, gente! Como vocês! Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Entrarão trazendo os dias Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que se faz Se faz sonhar todos os dias Sabendo o que faz E mais, e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro e descer a tua review Beijo bom! Eu quero ser a tua paz A melodia capaz de fazer Você dançar Eu quero ser a tua paz Eu quero ser pra você A lua ilumina o do sol Quero acordar todos os dias Pra te trazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada noite um sorriso teu Serei feliz por amar você Oh, porração! Chora, meu táxi apaixonado! Você parece o porra! Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Pra não ter um dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Se faz sonhar todos os dias Sabendo o que faz E mais, e mais Eu quero ser ao teu lado Encontro e descer a tua review Teu beijo bom! Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer Você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te trazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada noite um sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Chega meu considerado maiquinho Vai Você fera Meu coração era menino Meu coração era menino daqui Sabe a rir Toda a relação Mas o destino abrotou Com mim Trouxe você Pro meu coração Quando eu te vi Logo me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Quando eu te vi Eu me apaixonei Me apaixonei Eu me apaixonei Me apaixonei Olha o coração Eu me apaixonei 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 Se amado Eu me apaixonei 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 Então longe do chão Eu me apaixonei Serei os teus pés Nas asas dos sonhos Rumo ao teu coração Rumo ao teu coração Perdido a sentir Te entregaste pra mim nomre Deus Lucas e Maxi Tão longe Do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho O mal teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Na mão em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Esse é o nosso bailado dos feras do forró Oh, forrózão Em nome de Adelaus Matos Saulo, lavajato, lavidrate É feras do forró Oh, forrózão